Notícia 1 Ator Pedro Malta, filho de Fábio Assunção em novela, será pai? Fernanda, mulher do ator de 28 anos, espera o primeiro filho do casal. Sempre lembrado por trabalho com as novelas Coração de Estudante e Kubanakam, ele trabalha como redator publicitário em Pernambuco. Estou falando do ator Pedro Malta, que admite que a ficha ainda não caiu, de que ele será pai. Aos 28 anos, o ator se prepara para a chegada do primeiro filho, um menino, com a mulher, Fernanda Lacerda Malta. Ainda me sinto sonhando acordado, de uma maneira positiva. Estou numa fase de namoro com a ideia de ser pai, que vai ser concretizada quando ele nascer, conta o ator. Ele é sempre lembrado por trabalhos como as novelas Coração de Estudante, na qual fez o filho de Fábio Assunção, Kubanakam E outras, em um total de 20 produções entre 2002 e 2022. Apesar de não ter abandonado a interpretação, Pedro, que mora em Recife, Pernambuco, onde nasceu, se dedica atualmente ao trabalho de roteirista. Em casa, as mudanças já estão sendo planejadas para acomodar o bebê. O escritório de Pedro vai virar o quartinho do menino e está sendo preparado com muito carinho. Ele mesmo caçula temporão, com 13 irmãos bem mais velhos, na faixa de 40 anos, uma sobrinha de 23 anos. O ator conta que tem experiência com as crianças da família, mas confessa estar encantado com cada fase da gravidez de Fernanda. Tudo é novo, uma noite mal dormida, algo fora da rotina, cada ultrassom. Tudo é motivo de festa e cada pequena descoberta está sendo vivida com muita intensidade. Nós queríamos ter um filho, então dá para dizer que foi planejado tanto quanto pode ser planejado algo assim. Brinca ele. Sou marinheiro de primeira viagem, mas como tenho sobrinhos de várias idades e tive oportunidade de acompanhar de perto a gravidez uma das minhas irmãs, quando ainda morava com a minha mãe, sei algumas coisas. Pedro faz questão de dizer que não abandonou a carreira de ator. É que, em paralelo à interpretação, enveredou pela publicidade. Ele é formado em rádio e TV. Desde muito novo, eu sempre gostava de acompanhar o que acontecia nos bastidores. Quando ia gravar, eu reparava como o diretor repassava o texto com os atores e se ia ter alguma reunião, eu ficava de olho para ver se algo ia ser alterado. Sempre gostei de conversar com quem fazia as obras. Segundo Pedro Malta, os planos para 2023 são por tira o comecinho de vida a três. E quem sabe, lançar um livro? E quem sabe, lançar um livro.